A vida é feita de encontros e foi em um desses encontros que o destino reserva as pessoas que os estimados jovens Rafael e Juliana se conheceram e iniciaram o namoro em 20 de novembro de 2011. Os vínculos foram aumentando, o amor foi crescendo com o noivado em 17 de fevereiro de 2018 e nesta data, 24 de novembro de 2018, às 20 e 30 horas, na igreja matriz de São Judas Tadeu em São Sebastião do Paraíso, o esperado, planejado e tão sonhado casamento. Iniciando a partir de então, uma nova vida de comunhão, amor e partilha. Juliana é filha do casal Lécio Antônio Pereira e Marli Maeiro dos Santos Pereira, residentes em São Sebastião do Paraíso, e Rafael de Brás Ferreira da Silva e Sônia Aparecida da Silva, residentes em São Tomás de Aquino. Nessas imagens de Pedro Delfante, estamos recordando alguns momentos marcantes desta trajetória de sete anos de namoro, inúmeras vivências compartilhadas que ficariam só na memória e no coração se não fossem estes registros. E nesta data, 24 de novembro de 2018, os pais dos noivos têm o prazer, a alegria e enorme satisfação de apresentar à sociedade, celebrando a união matrimonial, os queridos filhos Rafael e Juliana. Música 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 Música